Eu começo a girar ela contra o corpo do robô, aí eu consigo mexer à vontade para várias direções, tá? Carregar a bolinha. Isso. Então eu consigo chegar, ver o jogador, eu finto ele do lado, esse tipo de coisa. E eu tenho esse outro aqui embaixo, que se move bem pouquinho, mas é o suficiente para a bola subir em próximo a 45 graus e jogar por cima do outro jogador, tá? Isso foi fundamental para a gente ganhar o campeonato no ano passado, só fez gol desse jeito. E dar chapéu, né? É, tinha uma equipe que estava muito chata e vinha em cima, vinha em cima, se a gente não desse chapéu, a gente não ia conseguir ganhar deles, tá? Tem até uma história engraçada, porque você quando faz o código, é meio que uma atriz mesmo, você não consegue ver o jogo, você vê código, é muito chato. Quando você está de fora assistindo outros jogadores, você fala, nossa, que legal, olha a jogada que ele fez. Mas quando está o seu time jogando, você fala, ó, ele não entrou naquele if, por que ele não entrou naquele if? Ele não está saindo daquele forte, qual que é o critério de parada do forte? Olha, ele não deveria chutar, porque olha, aquele jogador está ali, está ali, pelo critério lá do, do, ali da função, ele deveria ter. Então, então é isso aí. Aí, eles sabendo disso, eles disseram, a gente fez um gol de cobertura. Aí, eu falei para eles, que legal se fizer um gol de cobertura, eles falaram assim, é então, que isso aí não deveria ter chutado. A gente vai olhar o código, a gente vai dar uma olhada, mas está errado, é alguma coisa errada. Aí, eles descobriram mesmo que eles tinham invertido o chute de cobertura com uma das funções lá. Mas foi gol, eu falei, deixa assim, né? Não, não, aí eles explicaram, não tem tal problema, se fizer, tá, beleza, eles arrumaram. Então, seria que para eles não deve ter muita graça, porque eles veem o código rodando ali. Mas, assistir o jogo, para quem não sabe o código, era muito legal. Bom, a gente usava motores com escova, tá, só para vocês entenderem como é que funciona. Aqui tem o motorzinho girando. Quando você joga a tensão, ele, aqui dentro, a escova, ele vai mudando a tensão dessas, ele vai trocando as bobinas, então, por exemplo, o que está positivo e o vermelho negativo. Quando essa bobina chega aqui, ele troca e joga na outra, então ele vai sempre puxando e forçando, tá? É assim que funciona o motor de escova. O que é bom no motor de escova? Eu só jogo a tensão no motor e ele gira, tá? Qual que é o problema? Ele é muito mais fraco que os motores brushless, que é o que a gente usa hoje. E eu vou explicar porque que a gente trocou de motor daqui a pouco. Bom, iniciamos o campeonato da Robocamp, esse também foi legal, em 2008, chegamos com nossos robozinhos, muito bonitinho, olha, tinha aqui a plaquinha, a Army, um Army 7 aqui em cima, né? Aí chegamos em 2008 lá na Bahia. Primeira vez que a gente estava se fudendo na competição, a gente metia, depois o robozinho, aí ficava lá os alunos lá no contato, fazia o robo, correia, e corria, e chutava a bolinha. Não, porque a gente teve o Armato um dia antes, né? Bom, aí, não, o robo andando, parou o robo. A gente, vamos olhar, olhou, olhou, queimou o robo. Sei lá, deve ter sido um azar. Troca o robo, beleza, continua. E todo mundo das outras equipes olhando, aquele olho gordo da sua família. Ah, a gente esqueceu, né? O olho gordo na Bahia pega. Todos os nossos robozinhos, tá? Todos queimaram, a gente ficou em último lugar na competição, simplesmente porque não conseguimos jogar. Queimou no Armato, aí nós descobrimos o que que era. Aliás, às vezes é engraçado, né? Você trabalha com aluno, estudante, aí, fala pra eles, eles... Bom, pra trabalhar no projeto tem que ser proativo, tá? Tem que ir atrás, achar a solução. Então eu falei, olha, vá atrás, resolve. Aliás, eles conseguiram jogar. Eles trocaram, eles descobriram que o que estava queimando era o Arm. Aí a gente teve que destruir nossos robozinhos, os quadradinhos. A gente estava indo mal na competição, né? Porque a gente tinha largado essa competição, eu já estava brincando, né? Arrancamos o pique que tinha lá, colocamos aqui, reprogramamos, mas o robô já não fazia mais o que estava feito pro Arm 7, tá? Então perdemos de qualquer jeito. Mas a gente fez, fez pra jogar. Aí é legal, os alunos chegando e falaram assim, não, professor, eu não sei o que aconteceu. Aí vem aquelas teorias malucas, né? Não, não, deve ser, como é que era? Ah, a gente falou, olha, tem uns capacitores grandes, tem até hoje eles aqui, tem é pro chute. Ele descarrega muito forte. Ele falou, meu, deve estar, não está isolado. Vamos tentar isolar. Aí o aluno vai, ele vai lá com o psiloscópio, mede, realmente, na hora que você dá o chute, dá um pico de tensão alto, bem numa porta aqui do Arm, que é a que estava queimando. Ah, pelo menos eu já descobriu o que que é. Aí vai lá, aluno, então faz o seguinte, separa tudo, desafio. Por exemplo, faz a comunicação de uma hora pra outra com, com, como é que fala? Foto de ouro, tá? Separa completamente os dedos. Aí o aluno separa tudo, diz que separou tudo, aí chega e fala assim, chega desesperado, meu, está indo pelo ar. E como assim está indo pelo ar? É, eu desacoplei tudo, olha, eu liguei lá, deu um chute, deu um pico de novo na porta do ar. Falei, não, você não desacopou tudo. Não, é, campo magnético, tá, não sei o que. Eu falei, então ferrou, né, vamos jogar fora o robô, porque não tem mais o que fazer. Aí, não, nós descobrimos, aí fomos olhar, olhar, olhar. Aí entrou um aluno novo no projeto, inclusive o responsável por desenhar essa placa, né, tal. Aí ele foi olhar, olha, sinceramente, era simplesmente você pôr lá, era um capacitor e um, não era tiristor, um outro, não lembro agora. Simplesmente ali, ali na saída do capacitor.